Gente, o programa de hoje é porque o presidente Lula assinou essa medida provisória que eu falei no início do programa para taxar fundos exclusivos, também conhecidos como os fundos dos super milionários, como por exemplo o Felipe Campos. O texto prevê uma cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos desses fundos, que deve acontecer duas vezes por ano por meio do chamado comicotas, modelo de tributação adotado na maioria das carteiras abertas existentes no mercado financeiro, com uma cobrança periódica semestral. A taxação dos fundos dos super ricos já tinha sido, sim, anunciada pelo governo como uma forma de compensar as perdas de arrecadação após o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Alguém aqui entendeu alguma coisa do que eu falei? Bom dia, hoje nós teremos um sofá absolutamente cheio, repleto, do jeito que a gente gosta, certo, Fê? É isso. Gostaria de apresentar a ele que é a cara de Jair Bolsonaro de dia, mas parece um pouco nanny people à noite. Bom dia, Fábio Piperno. Bom dia, mas quanto a gente lê. Tudo bem, querido? Como é que está essa força, hein? Eu fico envaidecido quando você faz a comparação com esse sujeito predatório, de fato. E como a gente adiantou, a Olivia Sensata, aliás, Olivia Sensata, adoro esse nome. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Escuta, tenta esclarecer para a gente um pouquinho. Vamos começar conversando um pouquinho sobre essa questão da taxação, essa medida aí. O que são super ricos? Super ricos é difícil, né? Que a gente não tenha isso determinado na nossa lei. Mas, em tese, são pessoas que têm mais de centenas de milhões de dólares, mas no Brasil também vai aplicar reais. E como é que você vê essa medida do Lula? É algo negativo? Funcionou em algum país do mundo isso que ele está tentando fazer? Então, a medida pode funcionar e funciona em alguns lugares. Mas é claro que tem alguns requisitos, né? Quando o Haddad anunciou, ele falou assim, que a gente está tentando se equiparar, tentando alcançar o nível de taxação de outros países e comparou a gente com o Chile, por exemplo. Só que o Chile, antes de ter esse tipo de taxação, tem várias outras medidas, né? Tipo, uma taxação progressiva de imposto de renda e outras coisas que equilibram e que fazem com que isso não seja tão pesado, né? Para os super ricos. Então, não é um desestímulo. Porque quando a gente faz uma taxação de um produto, a gente está querendo desestimular esse produto, né? A gente vai taxar, por exemplo, cigarro. A gente quer desestimular que as pessoas consumam cigarro. Então, se a gente está taxando os fundos super ricos, a gente quer desestimular que hajam esses fundos de super ricos. Agora, Jotinha, você enxerga com bons olhos essa medida, se eu te conheço, né? Com certeza, eu adoro essa medida, né? E é nesse intuito que vai a minha pergunta. Porque sempre quando se fala em taxação de super ricos, de ricos, ou seja, qual for o nome que o governo quiser dar, a gente tem medo de duas coisas. Principalmente, ou fuga de capitais, ou a redução do investimento no próprio país, né? Eu queria saber como é que tu enxerga essas duas questões. É, exatamente esses são os maiores riscos, né? Porque, claro, vão falar, ai, mas se a pessoa tirar o dinheiro do Brasil, vai para outro país que também taxa. Tá, mas esse país tem tanto risco quanto o Brasil? Porque, afinal de contas, o Brasil não é um país mais seguro de investimento, né? Sim. Então, beleza, o cara vai tirar o dinheiro para colocar nos Estados Unidos, que também taxa. Só que o risco nos Estados Unidos é muito menor do que no Brasil. Então, se você for ponderar risco e benefício, talvez valha mais a pena para ele. Já que ele vai pagar imposto, eu vou pagar imposto onde tem menos risco, né? Então, existe esse risco de fuga de capital. Piperno, você como um bom comunista, um comunista light aqui da emissora, você adora esse tipo de medida, né? Você quer ferrar com os ricos brasileiros. Esse é o seu objetivo. Fala nenhuma. Eu quero que o número de ricos seja ampliado sempre. Claro que não. Você tem inveja dos ricos, Piperno? Como todo bom esquerdista. O senhor não fica, por exemplo, boa parte da nossa audiência não fica escandalizada com o fato de que até essa última atualização da tabela de imposto de renda... Ah, só é a 3, Piperno. Ah, tá. Aê, muito bem. O sujeito que recebia 1,6 salário mínimo, ele pagava imposto de renda. Ainda bem que o Lula foi eleito e agora cumpriu promessa e exentou no 5, né? Então, no 5, não vai jantar caminho. Ah, é o caminho. É o caminho. Isso, aumentou já para 2,600. Olha aí! Agora, você prefere taxar quem recebe até 2,600, 1,95... Eu prefiro que promessas que são feitas em campanha sendo cumpridas. E serão, né? Serão, serão. Já estará caminhando. Tá bom, coisa boa. Se ele não tivesse feito nada... Agora, o fato é o seguinte. Veja, Olivia, a gente está falando em fuga de capitais. Mas, por exemplo, quem está nas offshores já não está com capital aqui, né? É, o das offshores, eles ainda não... Eles ainda não formularam exatamente como que vai ser. Então, é difícil criticar, porque eu ainda não sei, né? Claro, claro. Não posso criticar uma coisa que eu não sei como é que vai ser. Mas, dos capitais que estão aqui, como você bem colocou, essa medida foi justamente para compensar essa ampliação na isenção de imposto de renda, né? Então, por que que ele... Já que ele quer compensar o imposto de renda, por que que ele não ativa no imposto de renda? Porque ontem saiu um estudo muito interessante do sindicato dos... Como é que chama? Quem trabalha na Receita Federal? Auditores. Os auditores da Receita Federal. E eles mostraram que os milionários pagam menos impostos do que professores, enfermeiros, policiais. Então, por que que a gente não vai discutir imposto de renda dentro do universo de imposto de renda? Por que que a gente vai taxar quem tem... Acumular... Quem conseguiu, né? Acumular capital. Muito bem. Eu queria mais uma foto. Deixa eu só rapidamente ir para Brasília, porque...